Começamos mais um PodBee e muito obrigado a você que está nos escutando, assistindo e nos vendo aí pelo YouTube e outras plataformas digitais. Muito prazer, meu nome é João Augusto, se você não me conhece, eu sou apresentador do PodBee, tem também o PodAstral, tem agora o PodCooks, que a gente cozinha aqui e fala também aqui no PodBee. Enfim, várias coisas acontecendo aqui nesse ano. E lembrando para vocês que temos lojas virtual também lá do PodBee e dá uma olhadinha lá com os produtos PodBee que estão aí, vamos bombar esse carnaval aqui em Perth. Vamos à nossa convidada. A nossa convidada está aqui há seis anos. Ela é cantora, maquiadora, visa agent também e mais outras coisas, né? Porque eu estou entendendo que ela é uma severina, uma highlander, assim, ela faz profissões, tem profissões, ela foi falando para mim aqui, o que você quer mais saber? Ah, ela é produtora também, mais essa também, mais esse rolê. Gente, muito bem-vinda a Lela Ferrari! Olha, muito obrigado por ter vindo ao PodBee. Obrigado por ter vindo ao PodBee. Eu sei que é tão corrido aqui pra você, você está aqui com o garvão, está correndo, está fazendo ensaio, ainda teve um tempinho aqui pra vir aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada a você. Primeira vez em Perth? Primeira vez. Primeira vez. O que você está achando de Perth? Eu estou amando. Você está amando? E olha, não é querendo puxar saco não, mas é a cidade mais bonita que eu já vi na Austrália. Sério? Polêmica! Um minuto de podcast e temos uma polêmica, viu galera de Sidney? Ai, eu... Você gostou bastante? Estou gostando. O que você achou mais interessante de Perth? Eu fui naquele Kings Park. Kings Park. Aquele parque é foda, né? É lindo. Eu levei minha mãe semana passada. A cor do mar é incrível. Tipo assim, eu morei cinco anos e meio em Brisbane, né? Tem umas áreas ali da city que eu achei muito parecido com Brisbane. Mas Brisbane não tem praia. Então, eu achei uma coisa meio Brisbane, mas tem umas... Uma parada assim de meio artística, assim, pela cidade também. Que eu vi umas pichações, umas coisas que é meio Melbourne. É meio Sidney, é meio Gold Coast. É tudo misturado e é, tipo assim, tranquilo. Não tem... As pistas são largas e não tem muito trânsito. Ai, eu estou achando tudo maravilhoso. Muda pra cá, então? Eu só tenho uma coisa. É muito longe. É, as coisas... É a cidade mais afastada do mundo. É, eu acho que esse seria o único motivo de segurar de não... E fora também que, assim, tem um rolê... De não morar aqui. Não, e tem um rolê, assim, de passagem aérea. Toda vez que você vai fazer viagens, né, no mundo afora, o Porto é um dos lugares mais caros, porque é muito afastado. Então, assim, você vai pegar uma passagem daqui pra Sydney é 700, 800 dólares. Depende do lugar. E ali pra vocês é o quê? Duas horas dirigindo? De Sydney pra Brisbane? É. Não. Quanto tempo? Dá umas 10 horas, eu acho. Ah, então eu tô falando bem merda. Já começo a segunda temporada falando bosta. Não, gente, mas passar de avião. Uma hora dirigindo a de Gold Coast pra Brisbane. Eu moro em Gold Coast agora. É verdade. E aí eu moro em a só. Mas eu sei que a passagem era entre vocês lá, passagem assim, né? Tipo, Gold Coast pra Sydney e tal. É mais barato. É só de 100 conto, 200 conto. É, isso aí. Nossa, aqui não. É 700. Qualquer coisinha. Mas em compensação, meu amor, pra Bali. Então, mas pra você pra Bali é mais caro? Com certeza. Ah, é? Nossa, aí eu tô aqui, ó. Tô batendo um meme da Nazaré e eu tô assim. Ah, é? Nossa, nossa, gente. É sério. Nossa, que babado. Enfim, e por que que você veio aqui pra Austrália? De onde você é no Brasil? Vamos entender você no Brasil. Tá. Eu falo pra todo mundo que eu sou de Aracaju porque eu me criei lá, né? Mas eu nasci em Recife. Em Recife. Nasci em Recife e aí bebezinha eu fui pra Petrolina, que é interior de Pernambuco. Alí de Ibiza com a Bahia. Sim. Juazeiro, Petrolina. Morei lá até os 10 anos de idade. E aí eu mudei pra Aracaju. E aí fiquei em Aracaju até os 29... Não precisa falar, tá? Não, não precisa. É, ninguém precisa saber. Aqui, a maricona do podcast sou eu, que tem 38. A galera já fez as contas, que você falou que eu tô com 6 anos aqui no Estado. 6 anos, ela já tá com tanto, nossa, tá na hora de aplicar a vista. Eu ia ficar aquela vez louca, né? Não, é zoeira. Não, mas você sabe que não, mas isso é bobagem, gente. Ai, gente, idade hoje, etarismo. Não, gente, não é bobagem, tá linda. Você é linda, sempre foi e sempre será. Agora eu te pergunto aqui, daí por que que você veio pra Austrália? Eu vim pra Austrália... Primeiro, eu já tinha morado nos Estados Unidos. Eu morei na Europa. Olha, que chique. Por que que você foi pra... O que que você fez, né, esse tour? Ah, eu acho que eu nunca me encaixei no Brasil. Você tem a síndrome da viajante, a síndrome da estrangeira, como as... Amo viajar. As médium falam. Já fui pra vários países. Fiz mochilão, já adoro. E aí eu fui primeiro nos Estados Unidos, aí conheci, gostei, voltei. Aí fui pra Europa, conheci, gostei, voltei. E daí eu falei, ah, não, agora eu tenho que ir pra uma coisa diferente. Explica. Aí eu fui pra Austrália, aí fiquei. Arrasou. Eu fui pra Austrália, fiquei. Mas eu tinha uma amiga aqui. Você, quando você foi voltando, só puxando um gancho, quando você foi pra Estados Unidos, você foi pra que cidade? Eu fui morar em Henderson. Henderson. Que é 15 minutos de Las Vegas. Ai, que chique! Nossa, lá deve ser um rolê, né, de várias festas. Eu tinha, não, né? Porque ele ainda tá entre nós. Eu tenho um amigo e ele morava lá, ele foi meu vizinho desde que eu era criança. E aí ele tava morando lá. Ele era correspondente internacional do Esporte TV. Olha, que legal. E aí eu, ai, vou mudar, vou morar. E eu falei pra ele, ó, tô indo pra ir e tal. E aceito. Ele, claro, vem passar um tempo aqui, não sei o que. Aí eu fui morar com ele. Passei cinco meses, quase seis meses. Você não acha um pouco meio longe as coisas lá? Porque era uma coisa meio vibe perf, né? Mas é assim, questão da locomoção, né? Você tem que ter carro, você tem que ter isso, tem isso aqui. Pois é, lá não. Não? Porque Las Vegas é só uma rua, né? Aham. Então, a cidade que tá por trás, Henderson, ela é ao redor, então é tudo muito pequenininho lá. Ah. Você tem tudo. Principalmente Las Vegas, né? Você encontra o mundo inteiro em uma rua só. Nossa, que loucura, né? E lá não para. É só jogar uma bomba, você quer atingir alguém, só joga uma bomba ali, já era. Pega todo mundo. 24 horas. Eu ia ficar louca. Eu que adoro diva gay, né? As diva pop. Eu ia querer ver residência de uma diva pop atrás da outra. Agora a Cristina Aguilera que tá lá. Louca por aí, mas eu não vou não. E aí depois você mudou de lá pra Europa, você foi pra estar só um turistada. Aham. E aí você foi pra onde da Europa? Porque a Europa era grande. É grande. É, não, eu viajei bastante. É grande não é, né? É, tem vários países, mas ela é pequena. Era um cocôzinho. Mas eu tô louca pra ir com o cocôzinho. Que lugar que você foi? Eu vou, vamos dar uma passada. Eu e minha amiga Vinícius, né, que tá operada recentemente, fez um nariz. Ai, bichas. Amo. Então, eu fui morar em Cochivel. Cochivel. E é na França. Chique. É ali, divisa com a Suíça. E você fala francês? É com o Gebel e o Janeiro. Só bonjour. Só bonjour, gata. Como que vive? Não, eu passei só três meses lá. Mas três meses, viado? Três meses não falando francês? A pessoa fala inglês. Fala? Fala. Ah, é porque... Eles não gostam de falar, mas falam. Não, porque tem essa coisa do francês que eu sei porque quando eu... Antes de vir pra Austrália, eu queria ir pra Canadá. É perto do Brasil. Foi lá também. Ficou ser um mês no Canadá. Que lugar? Em Toronto. Olha, eu fui pra Montreal. E aí, eu fui lá e estudei lá o francês um pouco. Eu já tava estudando no Brasil porque eu queria migrar mesmo, assim. Sabe? Eu já tava com essa coisa de vou sair e vou ficar em algum lugar. Ah, você estudou francês? Estudei. Estudei por quatro anos. E fala, então, francês. Fala, Gebel and Peer. Mas, assim, fala um pouquinho. Mas, assim, gata, já esqueci, né? Porque você não fala. Chega aqui, todo mundo só fala Australian from Australia. Então, tipo, vocês já eram. Mas, assim, eu sei disso porque... Ai, eu amei Canadá. Eu amei. Mas, a neve ia me pegar. Porque eu fui no verão, né? Festival de jazz e um monte de coisa. Então, era maravilhoso. E aí? Quando você vai o inverno. E eu não cheguei. Devia ser um negócio muito louco. Porque eu tenho uma amiga lá. E ela fala, amigo, vem pra cá, mas vem no inverno. Pra você entender o que é esse rolê. Porque são seis meses. Eu fui no inverno. Eu fui em novembro. O que novembro? Novembro? Você pegou o app do inverno, né? É. Eu peguei... Eu cheguei... Acho que eu cheguei no início de novembro. Iniciozinho... Eu tenho várias... Dezembro? Não tenho certeza. Tem muitos anos. Mas, eu peguei o Halloween lá. Então, vai fazer... Ai, Halloween é top, né? Lá, com essa neve, né? Deve dar uns rolês bem legais, hein? É frio. Não, eu vou levar... Beixa, pra gente que vem do Brasil, que tá literalmente no biquíni em qualquer sol. E esses caras que não tem sol, o sol deles é de menos 30. Nordestino, então, hein? Nossa, você... Não, isso que eu ia falar pra você, você deve falar, meu, o que é isso aqui? Colocaram numa prisão. Caraca, que loucura. Não, imagino. Aí, depois de lá, você foi pra França. Ficou lá três meses. É, eu voltei pro Brasil. Voltou pro Brasil. Aí, fiquei um tempo no Brasil. Aí, depois... Aí, eu passei três meses na França. Voltei. E aí, eu vim pra Austrália. Arrasou. Voltei pro Brasil de novo. Aí, você tá aqui há seis anos. Aliás, minto. Tô trocando as bolas. Você deu um rolê ainda, né? Foi França primeiro, depois que eu fui pra Vegas. Olha! É, França foi 2015. E quando eu morei lá em Henderson, era 2016. Ou era 14, 16. Ah, tudo bem. Gente, tá de boa. Não precisamos falar a data. Mas ela foi, ela deu um rolê, ficou mais três meses aqui. Depois passou. Aí, decidiu vir pra cá. Qual era o intuito que você tinha pra vir pra cá? Só pra dar uma passada ou realmente ficar? Não. Quando eu vim pra cá, eu já vim pra ficar. E aí, você foi primeiro pra Brisbane, ficou lá em Brisbane. Depois, agora, migrou pra parte da costa, que é do Gold Coast. E aí, sempre foi assim, Lela? De fazer mil coisas ao mesmo tempo. Várias profissões. Desde que nasci. Cara, e no Brasil você era o quê? Você era tudo. Você me falou que até eu criancinha já era assim. Já era marqueteira. Ah, eu tenho FDH, né? Então, assim. Fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, é bem lindo. Tudo misturado. Aqui, ó. O apresentador aqui. Você já acompanhou aqui. Eu tava mostrando. Eu tava aqui, subindo no teto. Não sei o que. Se você não me puxar lá, eu vou lá no balão. Igual o padre. Vou voando. Mas você sabe... Mas você sabe que isso pra área da música é maravilhoso, né? Que vocês são super criativos. Só não na hora de decorar as letras. Ah, então. Mas aí tem o telepronto lá. Não tem, não. Não tem? Não tem, não. Ê, é hoje que de repente vai tá ali. A gente vai tá pulando. Todo mundo pro lado. De repente vai entrar uma bispa Sônia. Você vai ver o tanto de... É bom que a galera gosta. O pessoal acha que eu tô botando isso pra participar. E aí, é com você. É mentira, porque eu não sei a letra. É com você. Ah, eu já vou entender. Eu vou ficar meio perto do palco. Não é que é com você. Já fica lá, não é com você. Eu já começo ali, ó. É isso, né? Ele já deu uma mudada. Exatamente. Ai, gente. Que babado. Não, é super normal, cara. Às vezes aqui eu tô aqui com o roteiro e eu esqueço. Eu pulo uma parte pra outra e falo... Tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente volta e é... A minha vida é isso, né? É? Essa loucura. E eu acho o máximo, né? A gente fica com a monotonia também. Ninguém aguenta, né? Não dá, né, fia? Não dá, não. E aí agora você tá aqui, você tá fazendo tudo, né? E você também é cantora, né? E aí como é que foi essa paixão pela música? Como é que pintou isso? Minha mãe canta. Sua mãe é cantora? Não profissionalmente, mas ela canta. O meu avô, o pai dela, ele era... Ele cantava na rádio, ele era seresteiro e tal. Olha! Então, a minha mãe canta, ela toca violão. E aí, desde criança, né? Ela canta em casa e toca e nanã. E eu sempre gostei de cantar, desde pequenina. É, você tem um timbre lindo, né? E cantava na... E eu vi você fazendo uma... Lógico, né? Que a gente olha as social medias da galera. E aí eu olhei e vi você cantando em vários lugares. E também vi... Eu mostrei pra minha mãe ontem. Falei assim, olha a mãe. Ela é ela que vem aqui amanhã no estúdio. E ela falou, nossa, que voz bonita. Eu falei, é, a galera do Nordeste tem um sotaque incrivelmente lindo. Eu acho. A gente do Rio de São Paulo, a gente fala porta, horta, não sei o quê. É, é, orr, mas não, vocês têm um sotaque mais... É, vocês têm um sotaque mais cantado, que é lindo. Eu acho lindo, eu acho lindo. Eu acho. Eu acho. Eu acho às vezes. Por quê? Nossa, arrastar demais. Não, mas é bonito. E aí, isso vem de família, né? Esse DNA maravilhoso. E aí você canta desde pequena. Aham. É, cantava na escola. Sempre. Tirava até... Pegava até as notas boas por causa que cantava. Depois... Deixa ela passar, gente, senão não vai ter... Não vai ter concerto. As maratonas, as... Como é? Competição de escola, essas coisas, sempre cantando. Aí escola de padre, né? Também igreja, que você canteia igreja e tal. E eu tenho... Você cantava da Rosana nas alturas. É, nunca fui mídia cantar na igreja, não. Mas eu cantava sempre, eu tenho escola e tal. Ah, que máximo. Eu cantei na igreja também. E você já participou de algum concurso? Ou de, tipo, ah, uma coisa assim, mais TV também? Já. O Ídolos e o The Voice. Olha! Que temporada de... Ai, não lembro. Nossa, eu era muito novinha. Acho que foi, tipo, assim... 2006. 2006. É. Aí, gata. Foi aí. Foi ontem. Olha, olha lá. Revelando. Bicha, foi ontem. Pare, Dona Lela, pare. 2008. Não sei. E o The Voice, você foi em que temporada? Ai, não faz com a maior ideia. Foi nessa época também. Foi nessa época? Eu era, tipo, assim, adolescente. Ai, que máximo. E aí, curtiu o programa? Curti. Fui. Passei na primeira etapa, segunda etapa. Na terceira etapa, fiquei nervosa. Eu era muito verdinha ainda. Não tinha muito traquejo, assim. Em palco e cantar na frente das pessoas. E lá é pressão, né? Eles ficam tudo olhando pra você. E TV, né? Não, eu não cheguei pra TV. Antes de ir pra TV, tem várias, várias etapas. Ah, é? Eu passei três etapas. Fui numa etapa que não era nem na minha cidade. Eu fui em Salvador. Aí, eu viajei pra lá. Era num hotel e tal. E eles ficam, tipo, assim. Olha pra sua cara. Tipo, querida, cante. Com cara de poucos amigos. Não, uma cara assim, vai, que tem 500. Eles não... É. E aí, eu já entrei lá, nervosa. Errei a letra toda e tal. Aí, eu... Ai. O que você cantou? Cantei. Elis Regina. Bicha, também sendo babado, né? Louca. Bicha, ela me pega pra cantar o mais difícil. Não, que você não consiga aqui. Eu tenho certeza que você consegue. Mas não nervosíssimo. Errei a letra toda. Fiquei nervosa. Ah, mas acho que eles consideram isso. Acho que eles vão vendo pela sonoridade. Você não desafinou-se. É, não consideraram, não. Consideraram na primeira e na segunda e terceira. Acho que você tem que ter traqueza de palco mesmo. Mas, assim, tem muitos anos. Tem quase 20 anos, né? É. Mais 20 anos. Mas eu acho que mudou muita coisa. É que também agora parou, né? The Voice, né? Foi a última temporada agora e acabou, né? No Brasil. Mas, assim, eu acho que tem muita coisa que eles constam, né? Hoje, né? Eu acho que eles são um pouco mais... É. Né? Tipo assim... O mundo mudou, né? Mudou, né, gente? Porque naquela época, nosso povo julgava você pela roupa. É assim que você vem cantar. E eu vi já alguns cortes desses programas. Hoje em dia, tá? Todo mundo tem que ter muito cuidado. É. Galera hoje... Galera mais cima. É, o cancelamento hoje custa dinheiro, né? Ninguém quer ser cancelado e perder todo o marketing que criou. Mas é... Que eu acho que é ótimo. Tem que ser cancelado mesmo. Pela merda, né? Umas coisas assim, tipo... Ai, você tá com um short muito pequeno. Olha, você é gordo. Ou alguma coisa. Sabe? Umas coisas assim que... Isso era mais no Ídolos. No The Voice não tinha muito isso. No Ídolos que eles falavam mesmo. Escrachavam. Acho que era isso que dava audiência. Aí aí embaixo. Ah, tá. Que susto. Eu achei que era a minha cortina. Não, eu acho que é meio... Não, imagina. É, não. Isso eles falavam. Eu vi que alguma coisa que eles falavam de uma vez de um batom de uma menina. Eu falei, gente, o que é que tem batom da menina? Batom é rosa, tá? E eles falaram, não gosto desse batom. Não vou te aprovar por causa do batom. É, tinha uma sobrevade também. Nossa, que babado. E aí, o que te motiva hoje a cantar? Assim, o que você acha? Que você fala assim, nossa, hoje eu canto. Canto desde essa época, né? Porque assim, tem um conceito. Eu quero dizer assim, tem um conceito de cantor que o pessoal fala. Que é aquele cantor. Então, todo mundo tem que cantar sertanejo. Hoje é o que toca, sertanejo ou funk. O que você gosta de cantar? O que eu gosto de cantar mesmo é MPB. MPB, que máximo. Mas eu canto tudo. Você canta tudo. É, por exemplo, minha primeira banda, banda, banda mesmo, de apresentação e, tipo assim, contratada pra show, eu tinha 12 anos. Olha. 12 anos. E era rock. Eu tinha uma banda só com garotas, a banda inteira. Era rock'n'roll. Caraca. E aí, nasci alguns anos nessa banda, depois eu mudei pra outra banda. A primeira banda era Lullaby. Daí, depois eu mudei pra uma banda chamada In Vibe, que também era de rock. Mas daí já era mais pop rock. Depois, eu mudei pra uma banda de shot, chamada Shot Irado. Shot Irado. É, daí já era uma coisa mais profissional. Eu também era um pouco mais velha. Já era uma coisa, tipo assim, a gente já era contratada pra shows maiores, já fazia shows em outras cidades. Já viajava bastante do Nordeste fazer show. Daí, depois, da shot Irado. Daí, eu parei um pouco, que foi nessa época que eu fui viajar, né? Que eu morei fora e depois voltei. Aí, morei fora de novo, voltei. Aí, eu entrei numa banda chamada Valner e Joyce. Valner e Joyce. Era uma banda, assim, antiga já. A banda já tinha 30 anos, já vinha de várias formações. Valner e Joyce, não sei se você já ouviu falar, Dodô e Osmar, que foi o primeiro trio elétrico... Sim. De Salvador, tá? Valner e Joyce era um trio elétrico, também da mesma época do Dodô e Osmar, tipo assim, super tradicional. E aí, eles cantavam nessa época e tal. E foi passando de geração pra geração, daí entrou o filho e tal. E eu entrei na formação em 2014 com um dos filhos do Valner, que foi o criador desse trio elétrico na época, né? Na época? Era 30 anos atrás, então você imagina. E aí, eu entrei nessa formação com um dos filhos dele e mais outro cantor, que agora tá na Nova Zelândia, inclusive cantando. Olha! Aham, meu amigão. Caraca. E aí, eu passei, acho que um ano nessa banda. Depois, eu saí, entrei noutra banda também, chamada Yeba, mas passei pouco tempo e logo depois eu vim pra Austrália. Mas assim, a gente fazia bastante show, principalmente na Valder e Joyce, por ser já uma banda, assim, antiga, né? A gente viajava muito pra fazer show. Inclusive, até a Mari postou aí que um TBT meu, num palco, cantando com o Leo Santana, foi na época dessa Valder e Joyce. Olha, que legal! Nossa, eu abri vários shows, assim, de músicos, de cantores que eu admiro e tal. Abri show do Tiaguinho, que inclusive estamos trazendo ele pra Austrália agora. Sim, a gente vai entrar daqui a pouco nessa pauta aí. Já abri show de, já abri show do Safadão, já abri, já cantei no palco com o Leo Santana, como vocês viram a foto. Já, nossa, a gente já, já abriu... Vem aqui, Leo Santana! Vários, vários cantores, assim, era bem legal. Que legal! Viajava bastante pra fazer show. Fazia arrastão, era trio elétrico, carnaval e tal. Eu vi esse vídeo, você lá, falei, nossa, era animada! Era animada! Menina, quantas horas de trio? O maior que eu já fiz? É. Seis. E a voz, como fica? Não fica, né? Não fica. É aquele lance, vamos até pra galera cantar. Todo mundo me laja lá! Gente, não rola um plebecão? Não rola um autotune, às vezes? Gente, não tem um bocadinho no fundo? Tipo, chega na... Então, na época desse show, desse arrastão de seis horas, nós éramos em três cantores, né? Como eu te falei, o Tasso, que tá na Nova Zelândia, eu e o Val, que é o filho do cara lá, que criou. Então, a gente meio que dividia. Então, era tranquilo. Mas, tem banda aí, você vê Ivete aí, né? Ela faz aí, sei lá, as sete horas de percurso e é gogó! Gente, mas é muito preparo. Mas é muito treinamento, né? É, mas toda a parte do corpo é essa coisa de treinamento, treinamento, treinamento. Pra vocês, então, é fono. Você faz fono hoje? Tudo só faz aquecimento por você mesmo e exercício por você mesmo. É, no Brasil, a gente tinha... Eu tinha, né? Uma pessoa que ajudava e tal, mas aqui... Aqui na Austrália! Ai, tudo lindo! A gente não tem tempo! Se você não trabalha, você não vive, então não dá. É babado. É difícil, eu imagino. Mas hoje você, por exemplo, você se vê mais nessa época... Você falou que canta tudo, né? Que eu acho maravilhoso, né? Cantor canta tudo. Esse negócio de cantor cantar uma coisa, eu não sei. Nógico que heavy metal é babado, né? Não dá pra cantar também assim que... Já cantei new metal. Heavy metal, não. Eu tinha uma banda cover do Evanescence. Nem falei, né? Na época do rock e tal, eu fiz o cover do Evanescence. A gente participou de um concurso e tal. Qual? Do Popstar na TV? Não, não era famoso. Era concurso lá da cidade. Mas, assim, é famoso na cidade que eu morava. Caraca! Então, você driblou as vozes aí pra caramba, né? Fiz até cover do Spice Girls, com mais quatro amigas cantoras. Ai, bicha! Vamos resolver isso daí. Fez igual, dançando, cantando e tal. Tem que fazer de novo isso aí, esse negócio. Você era quem? Das Spice Girls. Eu era Baby Spice. Baby Spice! Cara, vê que tu parece mesmo. E nunca, né? Não era loira, não. Ai, que maravilhoso. Eu acho muito legal essa coisa dessa mistura, né? De ritmos que você passa até você falar assim, não, isso aqui que eu mais gosto. E senão você fica muito naquela coisa da mesma coisa, tudo. Eu falo isso. Não, mas acho que quem gosta de música gosta de tudo. De tudo, né? Até, se você fala que você não gosta, até você começar a tocar e você se apaixona. Porque tudo que é diferente é legal, é desafiador, então você acaba... Se você gosta de música realmente, você... É que tem ritmos, por exemplo, o funk mesmo, né? Hoje, né? Que tá aí o trap, né? Que tá aí no auge, né? De tudo. Tudo é funk, pop, trap. Funk, pop, trap. Daí tem o axé, tem o sertanejo. Mas tem uma mistura hoje, né? Hoje você não sabe mais o que é, qual de ritmo de que. É tudo meio que uma batida. Tem uma batida mais lenta, uma batida mais pesada, uma batida um pouco mais rápida. Então, acho que vocês têm que sempre estar se adaptando, né? Tudo que tá acontecendo, né? Não tem mais um cantor assim, ah, não, isso é só canto, música romântica. Tem aquelas coisas de participação que você faz, que não sei o que. Você pode ver, você vê aí a galera de axé fazendo o sertanejo e funk, né? Então, assim, tá bom. Nossa. Azeleiro, né? É que igual comida, a gente reinventa tudo. Pega as coisas, mistura tudo e fica tudo melhor. Bota uma banana no feijão. É isso, gata! E você já... A sua família te apoia sempre nesse rolê da música? Sempre. Sempre tá com você? Meu pai e minha mãe, na época que eu cantava em trilha, eles ficavam lá, ó, no... Ai, que máximo! Eu amo. Minha mãe, principalmente, amo. Meu pai também, né? Mas ele não entende muito, minha mãe. Mas como que ele também não vai gostar, gente? Sua mãe é cantora. Teu pai botava lá uma... Não, meu pai é desafinado até pra ter palma no parabéns. No parabéns pra você, enquanto a pessoa tá aqui, parabéns... Ele tá no... Fora do compasto. Gente, que doideira. E como é que você lida com... Porque a gente sabe, né? Você é uma mulher imponderada, linda, né? Sabe como é que é esse rolê, né? De estar no palco cantando. Cantando até muito com homens, né? Você tem... A sua banda, praticamente, é feita mais por homens do que mulheres. Sim. Como é que você lida com essa coisa da indústria do machismo, né? Porque tem ainda, né? Você tem que, de repente... Já enfrentou esse tipo de situação? Como é que... No Brasil. Aqui na Austrália, não. Aqui não, né? Não. Uma loucura, né? Mas eu acho que também a época, né? No Brasil, sim. No Brasil, sim. Que doideira. E teve alguma coisa, assim, que você teve que, tipo, fazer nota de retratação? Tipo, ó, gente, pelo amor de Deus, ó, aconteceu isso aqui. Não, não, porque a galera, acho que tinha medo de falar. A coisa mais é pessoal mesmo. Tipo, assim, ex-namorado, sabe? Ai, tóxica. Ai, homens, amo, porém... É, porque, assim... Eu acho que tudo é base de confiança, né? Eu acho que, na verdade, eu não tinha confiança. Eu, a banda que eu tinha, principalmente essa, a Vena Valnejoz, que era a maior, eram 23 pessoas. Nossa, gente. E era, eu era... Teve uma época que eu era a única mulher, mas depois nós contratamos uma produtora mulher. Então, mas antes disso, até o produtor era homem. Então, assim, e a gente viajava. A gente tinha um ônibus, a gente viajava pra fazer show, muitas das vezes. Passava o final de semana inteiro, viajando, semanas, viajando, fazendo show. Então, é... Tem que ter... Jogo de cintura, né? Pras coisas. É, e se tem um namorado, fica assim, ah, vai... Aquelas coisas, né? Vai viajar com 23 marchas no ônibus, você queira, né? Quer que eu faça o quê, moço? Quer que eu venha de balão? Não dá, né, amor? Não rola. Mas eu acho que se tem confiança no relacionamento, eu acho que isso não é um problema. Nunca, jamais, isso não pode. Hoje, por exemplo, no relacionamento que eu tenho, atual, eu acho que isso não é um problema. Ah, quer falar um pouco dele? Ah, ele é maravilhoso. Ele é um fofo, conheceu aqui? Ele é, conheci. Ah, que fofo. Ele é o OZ e é o Brasil? Ele é brasileiro, mas ele também é o OZ. Ah, da cidadania. Ah, que máximo. Eu acho bem legal. E ele te apoia nesse rolê da música? Em tudo. Em tudo, né, amor? Porque você é... Ele tá aqui. Ele tá aqui, né? Ele veio comigo. Ah, então vamos conhecer hoje à noite. E, não, porque, gente, o senhor é uma severina, né? O senhor é uma bom bril, né? Você tá aqui na maquiagem, tá aqui nisso aqui, tá Lela Pintora, Lela Multiuso, Lela Barbie. Então, tem que apoiar, né, cara? Senão, não tem como ficar contigo, né? E vem cá, e o que você acha, como é a experiência de cantar aqui? Você canta também para australianos ou você canta mais voltado para o brasileiro? Olha, eu fiz já alguns voz e violão em lugares australianos. Certo. Lá em Brisbane. Mas aí a gente fazia umas músicas bem poucas em inglês. Bem poucas. E outras em português. Eles gostam muito de bossa nova. Fazia muito bossa nova. Gosta. Vou falar para ti que eles conhecem o Tom Jobim, conhecem o Toquinho, conhecem uma galera, cara. Eu fiquei chocada. Então, eu fazia bastante. Mas, assim, o repertório todo em inglês ainda não tem. A gente fica naquelas, né? Bota sempre na meta do ano seguinte. Oxe, está na minha meta de 2024. Ok. Tirar um repertório inteiro em inglês. A gente tira. Não, não tira. Não sobra tempo. Mas continua lá na meta. Vamos tentar esse ano. Eu sei. Sei bastante. Mas ainda não tem um repertório inteiro de, tipo assim, três horas tocando, duas horas tocando. Ah, não. Mas eu acho que é o fato já de conhecer a nossa cultura já é um, puta, para mim é um chute, assim, de felicidade. De felicidade, sabe? Quando alguém fala o nome de um artista brasileiro, eu fico, você conhece a nossa cultura, porra, que legal. E eu fico super feliz disso. Quando eu recebo gente lá no hotel e a galera vem falar, ai, estava ouvindo uma pessoa, não sei o que, Elis Regina. Quando ninguém fala, eles falam tudo errado. Mas, enfim. Elis Regina, Elis Regina. Já ouvi Elis Regina já. Elis Regina, não. Já ouvi Elis Regina na recepção e eu tive que dar uma, ah, tá, entendi. Cuidado com essa palavra. Mas, assim, cara, eu fico super feliz. Sabe? Porque eu acho que é um up, né, da nossa cultura. Ou atualmente mesmo. A galera fala assim, ai, estou ouvindo muito Anitta. Ai, ô, Nira. Amo a Nira. Ai, porra, já é sucesso. Porque abre portas, né, para outras pessoas chegarem também, né, para entender a nossa cultura. Você vê muita diferença de cantar aqui, entre aqui e o Brasil? A lógica é a nossa energia, né, é contagiante. Todo mundo que vai no Brasil fala, a energia do brasileiro, não tem como. É, mas aqui a gente acaba cantando para o brasileiro mesmo. Porque banda brasileira, a gente acaba tocando em rolê brasileiro, então a galera curte. Lógico que em escalas diferentes, né, lá eu fazia shows muito maiores, tipo assim, já fiz show para 200 mil pessoas. Nossa. Aqui? Não, no Brasil. Ah, sim. Então, assim, é outra vibe. Trio elétrico, por exemplo, aqui não tem, é outra vibe, entendeu? Carnaval, arrastão, é outra coisa. Mas eu acho o público daqui super receptivo também. Sim. Brasileiro, né? A gente se joga, né? A gente faz a festa, a gente tem que fazer a festa. Tem saudade de casa? Tenho da minha família. Família. E amigos. Amigos. É, mas de morar lá, não. Não. Não se vê mais lá morando? Nunca. Não me via quando morava lá? Imagina agora. Não. Que babado. É, não, eu vou falar para você. Minha mãe está aqui, ela fala que é bom os pais, seus pais já vieram para cá? Já. Já. O que eles acharam? Eles amaram. Cara, sabe o que? Eles querem vir para cá. Meu pai até fala assim, ai, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Passa o tempo e tal. Vem. Fica seis meses aqui, seis meses lá. Eu falo, é. Minha mãe está com essa ideia e ela não tinha, tá? Isso que eu estou falando. Pessoas que vêm, que acham que o pai não vai se adaptar. Gente, se adapta. Vai entendendo a calmaria que fica, aquela coisa. Não, mas assim, meus pais, eles, eles, eles sempre me incentivaram. Até porque, é, lá em casa, o meu pai com 16 anos, ele fez intercâmbio. Olha! Então, ele morou nos Estados Unidos. E aí, quando ele era mais velho. Nossa, foi mais pesado naquela época, porque não tinha telefone direito. Quando ele era mais velho, já, isso com 16 anos. Depois que ele começou a trabalhar, já, ele também, ele morou, ele morou na Escócia, ele fez faculdade na Inglaterra. Então, assim, ele já incentiva, desde que eu era, por ele, eu, na época da escola, já vinha fazer high school fora, entendeu? Era eu que ficava, ai, não, terminar a faculdade primeiro, terminar a faculdade primeiro. Mas, se eu tivesse ouvido ele, eu tinha me dado muito melhor, porque eu já teria feito faculdade fora e já estava com outra cabeça. Não, porque eu não tenho a cabeça aberta hoje em dia, mas, assim, eu vou ler quando você vem mais novo, né? Então, por ele, eu já tinha vindo. Meu pai, super incentivo. Cara, eu fico imaginando aqui, porque, cara, de 2000 pra cá, que deu o boom na tecnologia, né? E a gente começou, né, a não sofrer tanto com essa coisa da distância, né? Porque o meu tio me mora nos Estados Unidos há anos, acho que mais de 30 anos. E, cara, se comunicava era uma vez por mês, rápido, porque era muito caro. E ainda tinha que, assim, todo mundo ficar esperando o telefone, ó, é tal hora, marcar a agenda. Nossa, que babado. Muito difícil. Bom, a gente é muito sortudo até com essa coisa da tecnologia. É, eu sou muito feliz, porque eles querem vir. E meu irmão tá aqui também, meu irmão mora aqui. Ah, é? Onde você mora? Onde ele mora? Com você lá? Em Brisbane. Moro em Brisbane. Que legal! Isso é muito bom, quando a família tá perto, assim. Aí só somos nós dois, né? Nossa, então não tem como seus pais ficaram lá. É, também. Como eu me mudei novinha, né? Então, assim, nós não crescemos perto da minha família. Então, assim, minha família, embora seja grande, nós não fomos criados com eles. Então, assim, fomos sempre nós quatro. Então, eu e meu irmão, a gente tá aqui? Mas é com certeza, né? Tipo, é só vir mesmo. Aí tem essa coisa, né? Quando os pais já estão querendo vir. Porque a minha mãe agora, quando veio, eu deixei ela ter três meses, né? Ela falou, ah, é verdadeiro, não dá coisa. Cara, não dá. Não quer voltar mais, né? É, daí ela já tá assim agora pra mim. Ah, eu ficaria aqui seis meses aqui, seis meses no Brasil. Pensando bem. É porque aqui, eu fico aqui de boa. Vou aqui na praia, aqui com você. A gente faz um rolezinho junto. Vai aqui, eu conheço seus amigos. Seus amigos são super receptivos. Seus amigos viraram meus amigos. Então, assim, acho que pra ela o que falta, acho que vai... Isso também é aquela coisa de jogar junto com a galera da idade deles, sabe? Assim, com o encontro de pais. Eu não consegui isso porque eu trabalho pra cacete. Três empregos, não dá pra parar. Mas, assim, quando eu saio, eu levo junto. Tipo, a mãe, a gente vai no aniversário, você vem junto. Ah, eu não quero ir. Vai sim. Não tem essa. Agora eu que comando. E o inglês? Como que ela se vira com o inglês? Se vira e fala? Ah, então, eu fico tradutora. Daí come meu cérebro, né? Porque em algum momento... Mas eu acho que mãe e pai tem menos vergonha que a gente, sabia? Ah, minha mãe começa ali, não sei o que, falando, não sei o que. Daí o povo, eu fico ali, dou uma traduzida. Ela falou, não, mas eu falei mais coisas. Você traduziu em um minuto. Eu falei, gata, não dá. Sabe? A minha ajuda é te ajudar. Sabe? Mas, assim, ela tá meio que se acostumando com isso, assim. Até o fundo tá diminuindo. Aqui no Brasil é muito mais acessível. Aqui, como é mais caro... Aqui não dá, né? Então, eu botei um budget. Falei, gata, é um maço por semana, porque não aguento ficar pagando 30 dólares, assim. 30, 30, 30. Então, ela já tá numa coisa do controlar. Quanto cigarros tá fumando? Ah, eu já fumei três cigarros só. Porra. Tá quem fuma há 30 anos? Sim. Gente, é um avanço. Uau, assim, sabe? E o pulmão também, né? Claro. Aqui já tá entendendo que tem que ir pra academia. Então, ela vai comigo pra academia. É outro vibe. Legal. Mas lá no Brasil, vocês moram perto da costa? Vocês moram na praia? Na Aracaju, na praia. Ah, então, gente. Então, seus pais são muito mais, assim, a tipos de questão de dar uma caminhada, fazer coisa, cuidar do corpo. Mas a mãe... Não? Não? Eu fico assim, ó, todo dia. E aí? E aí? Já caminhou? Deu uma caminhadinha? E a dieta, meu pai, você tá engordando. Aí minha mãe posta foto, porque minha mãe é a blogueira, né? Ela não... Ah, é? Ah, então veio de família, hein? Aí ela posta tudo, ela fala tudo. Ela... Quando nós vamos nas viagens, minhas amigas até falam assim, ó, você tem que aprender com a sua mãe, porque a sua mãe, ela dá show em você, fala tudo. E ela vai nos negócios, ela pesquisa e fala da história, o negócio. Então, assim, ela mostra tudo. Aí quando eles vão sair, eu falo, ó, essa comida aí, ó, tá gordurosa. Gente, que doideira, né? Mas eu acho isso muito legal, sabe, assim, dessa coisa dos pais se envolverem, estarem junto e apoiar. Eu acho que isso é o mais confortante pra quem que tá aqui fora, tem que ser... Ai, meu pai me apoia, minha mãe me apoia, tá? Porque tem uma gente que tá aqui e a mãe e o pai falam, aí quando você volta? Nossa, isso dá uma cagada. Isso dói, coração, né? Dói, porque a gente fica nessa sinuca de bico, sabe? Pô, você quer fazer... Você teve uma chance de viver. Você viveu a sua vida. Agora você tá controlando a minha vida? É uma coisa meio narcisista, entendeu? É horrível. Mas isso é muito bom, os seus pais tão lindos. Eu não entendo, é coisa tipo assim, coração de manta. Ai, mas vem pra cá, gente. Vem pra cá, fica aqui, passa um pouquinho, parcela em 20, mas vem, entendeu? E é sobre isso, né, que as coisas acontecem. E com quem que você mais gostou de cantar hoje em dia, assim? Que você fala, ai, tem saudade de cantar com essa pessoa que eu mais gosto de cantar. Já cantou? Eu não vou cantar com o Tassio. Esse é meu amigo da Nova Zelândia. Sério? Ô, Tassio, já agora vamos fazer esse encontro acontecer. É, ele tem que vir pra cá. Tem que vir. Nossa, eu adorava de palco com ele. Tem uma sinergia muito bom. Sim. A voz dele é maravilhosa. Ai, que maravilha. É, vai voltar. Daqui a pouco volta. Vai, vai. Nova Zelândia, vem aqui, é só dar uma caidinha, assim, já dar uma voltada, né? Quem sabe aí a Mari não patrocina esse encontro. Fala pra Mari, entre vocês dois. E vem cá, como é que você lida com as plataformas digitais hoje, né? Que você sabe que hoje é tudo Instagram, esse TikTok, tem que ficar fazendo isso, mas que sobra tempo? Não. Eu também, vai saber uma coisa. No Brasil, eu trabalhava bastante com isso, inclusive, eu tinha parceria de tudo, eu morava lá, né? Do meu fio de cabelo até o meu dedo no pé, de tudo. Olha. É. Mas aqui, primeiro que não sobra tempo e segundo que o público é diferente, né? Sim. Então, você blogueirar a sopa brasileira, não vira, né? Não vira. Não, tem que blogueirar pra inglês. Você tem que mudar a linguagem toda e tal, você tem que falar tudo em inglês, só que aí tem o pessoal do Brasil também, então você tem que ficar traduzindo e falando. Não me sobra tempo fazer isso. É uma coisa que eu gostaria muito, voltar a fazer, mas não dá. É muita coisa. Babado, né? E outra que eu percebo que, assim, é cada vez mais as pessoas querem que você seja, ela seja alimentada de conteúdo seu. Então, assim, vai, eu gosto de fazer um videozinho de engraçado. Eu faço, eu solto algumas coisinhas, as bichas, tudo mais, ou eu tô num rolê com a minha mãe agora, eu solto, falo, ah, que essa senhora tá fazendo. Então, eu vou lá e mostro, faço um meme. Aí a galera fala, se falta mais. Mas, gente, isso demorou uma hora pra fazer, cara, edição. Isso porque eu já tô muito acostumado com edição e tudo mais. Eu comecei até a fazer aqueles videos de maquiagem, sabe? Eu amo. Mas não dá. Tipo, são aqueles videos de maquiagem que você faz assim e tal. E vai, vira, né? Pá, 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 pá. Eu fiz alguns. Se você voltar no meu Instagram, tem alguns legais. Mas, cara, seis horas. Porque, tipo assim, você bota um pá, aí, tipo, corta. Daí vai, volta. Aí, maquia outro pedaço. Daí corta pra juntar tudo. Tem que lembrar daquilo. Tem vários textos. Às vezes, não encaixa tanto, assim, na transição. E tem que fazer de novo. Você faz, tipo assim, dez pra encaixar um e... Não, não. É babado. É muito tempo. E dez segundos, né? Trinta segundos de vídeo, gente. Eu queria muito que meu dia tivesse quarenta e oito horas. Quarenta e oito, amor. Você vai aumentar, então, você vai ter dois anos a cada um ano. Não dá, não. Eu sei, eu te entendo. Eu entendo. E como é que você lida hoje, por exemplo, com uma parte do seu business, né? Porque, assim, você, geralmente, né? Se vende, né? Online, né? Você mostra a sua vida. Quem você é. Como é que você vê isso hoje nas plataformas, assim? Você vê uma coisa, você não acha que é uma coisa meio intrusiva hoje nas plataformas? Você tem que falar muito, você tem que engajar muito, tem que não sei o quê, tem o número. É, porque as pessoas, a partir do momento que você começa a dar, tipo assim, satisfação, entre aspas, da sua vida, elas, automaticamente, elas se sentem participando daquilo ali. Então, elas perguntam mais, cobram mais, criticam mais, entendeu? Então, assim, tem que ir. Tem que ficar ponderando toda hora, né? Tem que ficar dando nota de clarecimento toda hora. É, então, essa é uma das coisas também que... Difícil. Nossa, e o algoritmo? Você sente que o algoritmo está dando uma cagada? Porque eu sinto que o Instagram está dando uma cagada. Na verdade, eu acho que ele muda, né? Tipo assim, quando a gente... Até porque eles têm que se reinventar, porque eles precisam acessar, não sei como é a palavra acessar, eles precisam agradar, talvez, não sei, todo tipo de estratégia, né? Eu acho que, enfim, então, assim, eles, ao meu ver, né? Eles têm que estar mudando mesmo para, tipo assim, vamos ver o que está fazendo testes, né? Sim. Do que que, por exemplo, eles tinham uma época que ele era Reels, daí agora eles incentivaram, ainda está o Reels, mas incentivam o Carrossel, e antes era Stories e tal, e tem que... Porque a plataforma vai avançando. Então, eu acredito que para você interagir e usar todas as ferramentas para você ficar o mais tempo possível dentro da plataforma, eles têm que deixar o negócio mais dinâmico e interativo. Então, eu acho que eles têm que estar mudando toda forma, toda hora, a forma de como que o algoritmo vai reter a atenção daquela pessoa para a pessoa ficar sempre buscando mais. E, tipo assim, agora isso aqui não está dando, e agora o que está dando? Eu tenho que pesquisar, tenho que atualizar. Eu acredito que isso é uma forma que eles acharam, né? Para reter mais a pessoa ali. Então, eu acredito que isso vai sempre ficar mudando. Porque a minha matemática, que eu sempre me pergunto é, eu tenho, vamos lá, tenho um milhão de seguidores, né? Uau! Um milhão, olha que loucura! Um milhão de pessoas te seguem, acompanham a sua vida. E aí você posta qualquer coisa. Lá, eu postei aqui a foto da água. Cara, mostra para 200 pessoas. Eu não entendo isso. Como essa matemática do algoritmo, que você botou 500 hashtags, você fez aquela coisa chamativa, você fez tudo. Cara, e não vem. Tipo, o número não vem. Mas você imagina uma coisa. Se tem um milhão de seguidores, e tem várias outras mil pessoas com um milhão de seguidores, as pessoas não dão conta de ver tudo. Tem que dar uma filtrada. Eu acho que tem que botar... Tem que ver se não, como é que vai? A minha matemática não é muito boa em conta, não. A matemática não é minha cabeça. Como é que é isso? Entendeu? Ai, meu Deus. Mas é ruim? Não é bom. É ruim? Eu acho que você teria que ser visto, né? Por todo mundo que te segue. Mas se você pensar no contrário, você gostaria de ver a vida de todas as pessoas que você segue? Você ia passar o dia inteiro, não tem como. Ah, não, não tem como. Mas eu acho que ele tinha que estar mostrando. Tipo, ah, mostrei. Se a pessoa engajou ou não, 500. Porque eu vejo isso, né? Eu vejo essas galera das marketing falando, dos marketing digitais e tal, que eles falam, ó, você fez um post agora aqui. Você tem que, às vezes, repetir um post de uma outra forma para a pessoa absorver. Porque, às vezes, a pessoa olha e fala assim, ah, eu quero ver isso aqui, mas eu volto daqui a pouco que eu estou busy. Aí ela volta naquele post, daí ela vai, ah, é aqui, veio de novo. Sabe assim, pelo menos três vezes aquela mesma informação que você está querendo para a galera absorver aquilo. É que nem muitos caras de evento, né? Quando a gente já compra o ingresso de cara e está ainda mostrando aquilo. Fala, gente, já comprei isso aí. Está mostrando toda hora. Isso aí poderia trocar, né? É, era uma coisa muito louca, esse algoritmo. Por isso que eu estou falando para você como é que você lida, porque eu acho que está cada dia mais louco, né? E é muito louco essa coisa. Eu acho que é muita gente acessando. Acho que está, tipo assim, cada vez entra mais pessoas nesse mundo, entra mais pessoas. E eu acho que tem que saber como... Como lida, né? Como remanejar isso daí, porque senão... Mais cedo, né? Assim, cada vez mais crianças no meio, né? Sim. Digital. Porque, assim, eu percebo assim, TikTok é uma coisa e Instagram é outra. São duas coisas, plataformas totalmente diferentes. Você sente isso? Olha, eu não... Não tem TikTok? Até tenho, mas eu não uso TikTok, não. Porque o TikTok é a constância da constância da trend. Cara, é uma trend atrás da outra. É uma trend atrás da outra. É uma trend... Aquela... A Mestre, look at me... Gente, eu não aguento... A Mestre, não. É Ashley, look at me... Eu não aguentava mais aquilo. Aquilo aqui nessa Austrália... Era a gente com cara de macaco. Era a gente mostrando não sei o que. Era a gente fazendo assim, não sei o que. Era a gente com guarda-chuva. Eu fiz uma do guarda-chuva. E fiz... Bicha, fiquei uma hora editando. Uma que o meu teto era pequeno, daí deu um... Sou o teto. Aí eu tinha que limpar. Mas o que que eu digo? Se brincar, se brincar, se você colocasse, você bagaçando o teto, eu acho que ia dar mais engajamento do que o próprio vídeo que você passou. Mas não é. Eu falei, gente, demora um tempo. Olha que o meu flat... E o povo não quer ver a bagaceira. E até o povo ainda da visão, ele falou assim, gente, o meu flat hate, né? Que o meu amigo falava que ele era o meu flat hate. Cara, ele só ria na minha cara. Eu falava, viado. Pelo amor de Deus, sobe isso aí. Desce o guarda-chuva. Aí descia, eu fechava o olho. Ele caia a pé. Ih, uma hora pra tirar aquela pétala. Meu Deus. Olha, filha. Eu vou falar essas trends, cara. É babado. É, eu não tô muito por dentro não ainda, né? Mas queria, queria. São coisas... Tá na minha meta de 2024. A gente, com fé em Deus, a gente chega lá. Ai, meu Deus. Vamos falar do IAR Carnival. Você é producer também, né? Aham. E aí, como é que foi que aconteceu isso? O IAR Carnival surgiu com o Dan Febreira, que hoje é meu sócio. Ele começou... Ele fez o Carnaval em Brisbane em 2018, que foi... Ele trouxe Jamil. Daí depois ele fez em 2019, que veio Jamil e veio com o Padre Washington. Aí veio a pandemia. Aí cagou. Parou. E aí, nesse meio tempo de pandemia e tal, aí eu entrei. Ele me chamou pra ser sócia. E aí eu entrei como sócia dele. E aí a gente voltou em 2021. Fizemos um evento de música eletrônica no Racing Club, na época do Melbourne Cup. Nossa! Que top! Quantas pessoas foram? Os eventos... Porque às vezes tem mais população lá do que aqui, né? Aqui tem 2 milhões no total. Então, assim, só em Perth tem 800 mil. Eu acho que em Perth tem mais, né? Acho que em Perth é maior em extensão, mas acho que... É, a gente é metade da Austrália, só isso. O restante é tudo separado e canguru. Nem é isso, gata. E aí a gente fez esse... Deu bastante gente, sempre dá. Porque, tipo assim, o Melbourne Cup é uma coisa que a galera já vai. Já. Foi a temporada de Melbourne Cup, que lá tem vários finais de semana. É um mês inteiro. E a gente fez um desses finais de semana. E aí foi... Nossa, foi bem legal. Bem legal. E aí a gente colocou outro... Trouxemos alguns DJs... DJs daqui da Austrália, né? Mas, assim, os meninos que são franceses, colocamos uma australiana, colocamos dois DJs brasileiros pra tocar música eletrônica, mas eu pedi pra eles fazerem uma coisa mais diferente, uma coisa mais vibe, mais puxada pra nossa cultura. Então, eles fizeram drums aí e... Uma coisa mais brasileira. É, sabe? Com uma percussãozinha. Foi legal. Nossa, que máximo. E a gente contratou, tipo assim, aquela galera pra fazer fogo e dança e malabalha. Tem que ter. Uma coisa meio rave onda mesmo. Amo. E aí, em 2022, ano passado, a gente fez a Festa Junina. Ai, que arraso. Em Brisbane. E 2023... 2023, desculpa. Fizemos a Festa Junina. E 2024, agora, a gente tá trazendo o Tiaguinho. Ai, gente, uma galera daqui tá saindo pra ver o Tiaguinho lá, que vai ser um sucesso, lógico. E por que que vocês... Só voltando um pouco na... Quando vocês criaram, como é que foi essa ideia de criar? Falaram assim, vamos criar, porque precisa de gente, precisa de produção, precisa de evento legal. Vocês sentiam que tinha essa carência? Olha, essa é uma história que o Dan tá mais apto pra falar do que eu, né? Porque quem criou foi ele. Mas eu... O que eu sei é que ele já veio do Brasil já com essa ideia de vir pra cá. O sonho dele sempre foi trabalhar com pessoas e trazer experiências, na verdade, né? Pra... pras pessoas. Não é simples... A gente não vende simplesmente festa. A gente vende... É... Memórias inesquecíveis. A gente vende... Experiências. Experiências, exatamente. Então, é... Isso sempre foi o sonho dele. Desde que ele saiu já... Veja, ele saiu do Brasil já pra fazer isso aqui. E... Eu entrei... Passou a ser meu sonho também, claro. Lógico, né? Que você começa a ver o olho do olho brilhar. Não tem como. Então, assim... Eu entrei porque eu sempre gostei de festa. Eu já... Por exemplo... Eu já fui... Nas principais vestas no mundo inteiro. Eu já fui no Tomorrowland, na Bélgica, no Brasil. Já fui no Ultra, em Miami. Já fui na Oktoberfest, em Munique. Já fui na... No St. Patrick's Day, em Dublin. Então, assim... Já fui em várias festas. E no Brasil, eu também viajava bastante pra fazer show. É... Tenho bastante network no meio da música no Brasil, que isso ajuda bastante também, entendeu? Então, assim... Eu entrei aí pra somar aí com o Dan. Ele também tem bastante network. Ele é de Salvador. Então, acho que... 2024, agora, promete. Vamos... Vai bombar! Ficar nisso daí. E vai vir bastante novidade. É isso. Agora, voltando na hora do Tiaguinho. Como é que foi a ideia de trazer o Tiaguinho? Foi assim... Vocês fazem uma pesquisa de campo? Chegam... Gente, quem que vocês queriam ver? Ou vocês simplesmente falaram assim... Não, agora é verão. Vamos trazer alguém que tá na mídia. Alguém que é legal. A gente... Como é que é esse rolê? Olha, é... Isso já é um projeto bastante antigo, que já veio pra Austrália com o Dan. Ele já trabalha nesse projeto há seis anos. Caraca! É, o sonho dele. Então, assim, ele é super fã. Ele é o fã número um, assim, do mundo, Tiaguinho, né? Na terra, Deus no céu pra ele. Então, ele... E eu comecei a aprender sobre o artista. Gosto, né? Mas, assim, eu não tinha tanto conhecimento quanto ele tem. E aí, ele foi me passando. E, assim, como eu vivo muito com ele, a mulher dele, por exemplo, é uma das minhas melhores amigas. Então, eu vivo dentro da casa dele. E como eu convivo muito com eles, a gente acaba escutando bastante, ouvindo bastante sobre o artista. Então, assim, eu acabei me envolvendo nisso e acreditando nesse sonho dele, nesse projeto dele. Eu falei, não, vamos chegar juntos. Acontecer esse rolê. Exato. Que máximo. Mas, assim, é um sonho mesmo, uma ideia mesmo, quem teve. Ai, que legal. E aí, é muito difícil trazer uma galera de grande porte, né? De, digamos, de know-how, assim, pra cá. É. Porque além do... A gente sabe, tem o transporte. Primeiro, lá é difícil, imagina o Forf, que a galera não vem, tá? A galera grandona também não vem, porque é muito longe pra transportar os equipamentos. Vou te falar uma coisa. Vou te falar só uma coisa, você vai ter a sua resposta. Eu trabalho em uma agência de imigração, For Migration. Eu trabalho com intercâmbios e eu faço vistos de pessoas pra virem estudar aqui, né? Que vêm do Brasil, ou aqui, renova a vista e tal, não sei o quê. A gente também faz toda a parte de migrations. Eu assisto eles com outro tipo de visto também, não só de estudante. Mas, assim, falando coisas que você e as pessoas que estão aqui já sabem. É difícil vir pra Austrália? É. Burocrático, né? Bastante documentação. É muita coisa que vocês têm que se preocupar. É passagem, é lugar pra ficar. É visto, é documentação. Agora, você imagina isso ao mesmo tempo de 20 pessoas. Voando. Fora o visto, que é o visto de trabalho e tal. Então, assim, são vistos de 20 pessoas, é passagem pra 20 pessoas, acomodação pra 20 pessoas, é, como é que fala, é schedule pra 20 pessoas. É tipo assim, fora toda a parte, que eu não tô falando nem da banda, fora toda a parte da montagem da festa, parte de rede social e tal, que o Dan fica mais na parte operacional e eu faço toda a parte do marketing. Esse show tá sendo um pouco mais, como é que eu posso dizer, leve, porque a gente tá fazendo parceria com o pessoal da VR Produções, de Sidney. Então, tá sendo tudo dividido, né? Eles estão pegando bastante aí, trabalho pra Sidney e tal. A gente fica um pouco mais à frente de Brisbane, mas estamos todos em conjunto. A gente divide um pouco o marketing, então, eles fazem um pouco lá, a gente faz um pouco cá, então, assim, tá sendo um pouco mais leve dessa forma. Mas, assim, não deixa de ser trabalho. A galera que faz evento aqui é a Mari, vai ao que diga, né? É bastante, é bem, é bem trabalhoso. Se uma festa aqui já é trabalhoso, você imagina, você tem que managing, managing, gerenciar, 20 pessoas, e ainda mais, nesse nível de porte, né? E torcer pra não dar errado algum visto, né? Porque alguma coisa, o cara tem um health condition de alguma coisa, e aí, babado. É muita coisa. É muita coisa. A gente tinha noção até ver, tipo assim, é muita coisa. Você começa seis meses antes de fazer as aplicações, praticamente? Sim. Caraca. A gente já começou a fazer aplicações. É porque daí, depende de um documento de um, que não mandou, aí depois o outro, que não sei o quê. É. Difícil, hein? Que babado. E aí, o que vocês esperam? Assim, vocês estão, o Thiaguinho tá vindo, tá sendo uma loucura, um burburinho, todo mundo tá falando uma loucura, é só se comenta disso, meu Deus. Eu acompanho brasileiros em Sydney e brasileiros em Perth, né? E eu vejo a galera, ai gente, tem que ir no Thiaguinho, quem vai, como é que é hotel, já tá bucado, hotel tá, gente, não tem hotel. Como é que vocês lidam com isso daí também? A galera vai reclamar com vocês lá ou não? Você tá falando das pessoas ou pra hotel, pra galera? pra galera do brasileiro vai reclamar pra vocês, assim, pô, vocês estão fazendo evento, mas não tem hotel, pô, vocês estão fazendo numa cidade, aqui não sei o quê, não sei o quê. Ah, isso tem bastante, né? Tem? Vocês lidam bem com isso daí? Tem uma galerinha que fica ali, digamos, as fadas sensatas respondendo ali, cada uma dessa galera? É porque a galera não tá muito por dentro, a gente, tipo assim, pra falar a verdade, a gente não tem muito tempo pra ficar dando tanta explicação, porque é muita coisa pra fazer, muita coisa envolvida, é tipo assim, por exemplo, a gente teve bastante reclamação, porque a pessoa falou assim, ai, principalmente em Sydney, porque os ingressos acabaram em 34 minutos. Eu vi. Então o pessoal ficou reclamando, ai, isso daí é mamelada. Eu vi. É, tipo assim, eu entrei com dois minutos e o ingresso já tava no terceiro lote, mas ó, é. São quantas pessoas em Sydney, né? Não, mas então é isso, vê só, se a gente anuncia que a gente vai abrir os ingressos duas horas da tarde, a pessoa, e tem, vamos supor, se a gente tem, sei lá, não tô dando números aqui, tá? Mas só tô falando, é, só pra ajustar contas. Você tem mil pessoas, cabem num espaço. E tem, tipo, 990 pessoas esperando para comprar. E 990 pessoas esperam para, estar lá comprando. E quando dá duas horas, as pessoas clicam. Naquele segundo. Na hora que, isso não é nosso, não é nosso problema. É a plataforma que é dessa forma. A gente não tem, a gente é obrigado a fazer com a plataforma, porque, é, é a política da Austrália, é a política da Austrália. E aí, o que que acontece? Se a pessoa clica naquele minuto, aquele spot para aquela pessoa, aquele ingresso, ele é reservado. Então, se a pessoa entra 30 segundos, se ela entrou no primeiro segundo, e 990 pessoas clicaram, já acabou, 990 ingressos foram reservados. Então, assim, já entrou no primeiro lote. No segundo, dois, já tá no terceiro lote. Se tiver uma grande quantidade de pessoas comprando, é isso que acontece. Aí a pessoa, ah, mas eu entrei lá e tinha disponível no primeiro, no segundo, no terceiro. Por quê? Porque tem gente que é só curioso, só quer lá olhar o preço e, ah, vou comprar depois. Daí fecha. Aí aquele carrinho da pessoa que entrou no primeiro lote e tentou reservar, volta pra venda. Então, o lote que já tá no terceiro e aquela pessoa do primeiro que reservou e fecha, volta pra venda. Então, vai ficar disponível no primeiro e no terceiro. Mas quantas pessoas fizeram isso? Então, realmente ficou disponível no primeiro, no segundo, no terceiro? Isso daí, a gente não tem controle. Não tem controle. Porque vocês começaram do terceiro lote porque vocês não votaram, não sei o que. Não é culpa da gente. Então, mas você imagina, quanto tempo a gente perdeu pra te explicar isso? Imagina se a gente tem que botar uma nota e não dá. Nossa! Não dá, entendeu? Fazer um handbook, já vai deixar ali. tem coisas que a gente precisa fechar os olhos. E falar, gente, a festa vai acontecer, vocês querendo ou não. Tipo assim, ninguém tá por trás do estresse. É muita coisa. Graças a Deus, a gente tem bastante ajuda. Por exemplo, nos vistos, a gente tá, por mais que eu saiba fazer os vistos e trabalhar com a gente de imigração, é a mulher do Dan. Ela é advogada, ela não é advogada de imigração, ela é advogada no Brasil, mas é ela que tá fazendo os vistos. Entendeu? Então assim, é muita coisa, é muita coisa, porque não sobra tempo. Não dá, é tipo assim, nossa. Uma loucura. É uma loucura. Fora os trabalhos da gente, que a gente tem que dar conta, gente. É, gente. Trabalho full time. E tem música, e tem letra pra tirar. Ninguém vive de fotossíntese não, gente. Fica tranquila, viu? Vamos lá. Eu queria só, mudando de descer nessa coisa, né, pra dar uma quebrada. O que vai rolar hoje na festa da Bambu? O que você vai cantar? Fora os axés, já tem um repertório, uma que a galera assim, um repertório incrível, mas tem alguma que você fala assim, essa não pode faltar? Eva. Toda vez que você vai cantar, você tem que cantar a banda Eva. Tem, porque senão o povo fica lá, tem que ir pra dar Eva, tem que ir pra Eva, tem que ir pra Eva, mas eu quero. Tipo assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais, mas é uma música que, se a gente não toca, o pessoal fica com raiva. Fala aí, aí, querida, não teve, fez uma chara sem banda Eva? Tanto que ontem, não sei se você viu a história que eu postei no, eu coloquei Eva, porque senão eu filmei a Eva, senão a galera fica... Ah, vai ter, galerinha, vai ter. Vai ter Eva. O repertório tá bastante diversificado, mas a gente tá puxando mais aquele carnaval raiz. É, de Salvador, raizão, assim, Ivete, cheiro de amor, asa de águia, eu não sei, a galera do sul e São Paulo não conhece tanto da asa de águia, mas a galera que é do Nordeste e até Minas ali sabe a loucura que é, asa de águia, chiclete com banana, então assim, estamos trazendo tomate também. Olha! Então, o repertório tá bem variado, tá bastante legal. Tá rico. Ah, então, gente, vocês, bom, a entrevista vai passar depois, mas vocês não podem perder. Aliás, você vai perder, né? Você vai assistir esse daqui, já perdeu. Como você se vê daqui cinco anos? Cinco anos? Ai, eu me vejo, ai, eu quero muito que eu ia a carnaval, exploda de felicidade, exploda e traga experiências inesquecíveis para as pessoas. Traz Beyoncé. Quem sabe, né? É, traz Beyoncé, eu tô louca, eu fiquei louca quando ela parou a turnê agora dela. Dia, né? Então, assim, Taylor vai pra lá, vocês vão ver Taylor. Eu gosto muito da área de marketing, também penso em trabalhar um pouco, eu já faço marketing na UIA Carnaval, então, mas eu penso também em dar uma focada nisso, de repente fazer uma bifurcação aí da UIA Carnaval e trabalhar com marketing também. E cantar, eu canto porque eu gosto, né? Então, assim, se você tá trabalhando ou não tá trabalhando, eu nunca vou parar de cantar, porque eu gosto de verdade, é o que preenche minha alma, é o que, né? E, ah, eu vejo, eu me vejo casada com filhos, brincadeira. Qual o problema? Me vejo, sim, claro, amo criança, é meu sonho. Ter filhos e, ah, uma vida saudável, mas continuar nessa loucura, porque eu gosto dessa loucura, né? Não é carnaval, trabalhando com marketing, quem sabe com os vistos, não sei, mas espero que, eu tô feliz, eu tô feliz da forma que eu tô agora. Eu me vejo da mesma forma que eu tô agora, mas, de uma forma mais bem sucedida, falamos assim. Arrasou, mais estável. Isso, mais estável. Mas, em termos de profissional, eu tô feliz. Ai, que máximo. Como você cuida da sua saúde mental, Lelá? Saúde mental, né? sempre, porque você tá nessa loucura. Ai, não, não acredito. Uma mulher multifacetária como você. A gente não cuida, faz a louca. Não, não faz uma terapiazinha, não dá uma parada, a gente vai todo mundo tomar no cu, não precisa dar uma parada. Precisava. Tipo, eu fiz isso, tá? Não pode vir, porque eu tava na loucura, porque você viu que eu sou um severino, você viu que eu liguei aqui, fiz isso aqui, e várias outras coisas acontecendo, eu tenho uma galera de marketing que me ajuda, mas ela me puxa assim, fala, ai, João, acho que você tinha que fazer isso, isso aqui, isso aqui. Não faz uma terapiazinha, não manda alguém uma merda, não. Além de entrar no mar e abraçar a árvore, o que mais você faz? Eu canto. Ai, isso é uma terapia. Isso é uma terapia, porque você vê a felicidade da galera. Arrasou. Adoro, adoro. E malhar, né? Você também malha? Malho. É isso aí, você pelo menos bota uma dopamina ainda no rolê. de manhã, todo dia, de lei, seis horas da manhã. Seis horas? Caralho, eu tô cedo. Não? Mas é o horário que tem. A louca! Ah, não tem. Tipo assim, trabalho full time, horário comercial, depois de noite tem, né, os outros projetos. E aí vai acontecendo. Não dá. Acabado. É, eu te entendo. Mas é bom, porque você já começa o dia, já, né, liberando a dopamina, a serotonina e tudo mais no rolê. E você já acorda com outro, com outra vibe, você já vai trabalhar, tipo assim, animado, já disposto, e, entendeu? Maravilha. A gente vai caminhando pro momento O, né? Você sabe que é o O, né? Sei. Ai, pelo amor de Deus, héteros. A gente fala, né? É o O. É o O. O que você acha que é o momento O no momento que, ou que você, que deveria ser mudado? Pode ser Austrália, mundo, comportamento? Posso falar? É polêmico. Polêmica! Eu gosto de polêmica, zoeira. Política. Política. Eu acho que essa galera da direita e esquerda tá enchendo o saco já. A gente perdendo amigo, a gente... Perdendo parente, né? Tudo bem que parente, aquela que assim, parente não é família, como o meu povo falou. É ridículo. É ridículo, eu também acho. Eu acho que... Quer ter sua opinião? Beleza. Segue você. Até quando a opinião, né? Converter as pessoas, tipo assim, perder amigos de infância, parente, brigar com o pai, com a mãe. Gente, cada um é livre-arbítrio, cada um tem sua opinião, cada um tem... É isso, cara. A gente tá aqui pra ser livre. Por favor. Né? Esse mimimi, internet tá chata. Tá falando nada. Ai, nossa, a gente não pode falar nada, não sabe? Isso, isso pra mim é o ó. Arrasou. Galera, Lela, agradeço a sua vinda, muito obrigado por você ter tido esse tempinho, tempão, né, com a gente aqui. Ai, eu esqueci o seu presente. Gente, aconteceu uma vídeo pra ser nada. Eu, 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 tem, eu, né, como sempre, João Augusto, eu achei, falei, não, tem coisa em casa, né, aquela coisa assim do storage, falei, não, tem coisa em casa. E aí, eu vou presenciar a loja, ela com o presente aqui da nossa loja PodB, né, nossa garrafinha, com o nosso logo. E aí, acabou o papel, gente, acabou o nosso laço, eu não sei onde eu coloquei, e aí, minha filha, foi com uma chuchinha. Lela. Bom, eu já ganhei a chuchinha, eu vou prender o cabelo. Isso. Presente duplo. Tá, espero que você goste dos nossos produtos, pode ver, eu sei que você é marombeira, eu falei, nossa, a garrafinha de água, garrafinha de um litro, tá, segura aí, acho que mais três, três, quatro horas, segura ainda a temperatura, então. Maravilhoso. Gente, muito obrigado por você ter vindo, tá, por você estar aqui, vamos estar hoje lá curtindo o carnaval, vou dar uma pulada, minha mãe também vai, se ela não for, vou empurrar ela. Já fica sabendo, se eu jogar pra galera, tu cantar música. E eu vou tá lá, vou fazer um meme ao vivo ainda, ah, é agora, e aí eu vou fazer aquele corte. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês, tá, vou deixar aqui o QR Code da Lela na tela, pra vocês seguirem a Lela, tá, Lela que tem uma cultura, tem uma riqueza de conteúdo, tá, também tem lá no LinkedIn, no LinkedIn dela, lá, o We Are Carnaval, pra vocês também saberem quem que ela tá trazendo, e também correr atrás dos eventos, não é porque você tá em Perth, que você não pode ir lá na cidade dela, ver um evento. E visto também, né? E visto! Trabalha na Formagration, gente, a gente traz gente do Brasil inteiro, pra Austrália inteira, fazemos todo tipo de visto, partner visa, student visa, graduate, tudo, não boa lei essa porra, enfim, a galera tá pirando. Sponsor, e é isso, então segue também, pode vir nas mídias sociais, tá bom? Um beijo pra vocês, e até mais. E é isso. E aí Vamos lá.